E aí galera, aqui estamos nós de volta para o nosso quarto vídeo dessa nossa série de 5 vídeos onde eu tô ensinando mais ou menos o passo a passo de um vestido de noiva da Marina Rui Barbosa o vestido Tomara Caia dela Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu cortei e preparei cada camada de saia pra juntar todas elas, tá? Então vamos lá conferir e não se atrapalhem gente, porque é muito tecido, é muito tule então presta atenção, muita atenção, cuidado e bora lá cortar essa saia A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês são os tecidos que a gente vai usar, tá? Pra saia de baixo, que é a base do nosso vestido, a base, como se fosse o forro da nossa saia eu vou usar o tafetá Esse aqui é um tafetá simples, é muito usado inclusive como forro e tudo mais então ele é ótimo pra dar essa base e também porque é um tecido que é fininho e tudo mais, mas ele dá uma... não vou dizer que ele arma, mas ele não é aquele tecido pesado que contribui pro vestido ficar murchinho, sabe? Então ele dá uma certa levantadinha Pra esse vestido eu vou usar 3 metros só dele porque pra essa saia eu vou fazer a meia godê sem franzido, sem nada, só pra dar a base Bom, aí a segunda, né, a saia que vem acima do tafetá a gente vai usar o tulão Alguns lugares você não encontra o tulão aí eles viram e os vendedores pegam e falam assim Ah, é filó, tulão e filó é tudo a mesma coisa Não, não é a mesma coisa, tá gente? O filó é bem mais fininho, é bem mais mole mas se você não encontrar o tulão, não tem problema aí você pode fazer com o filó mesmo a diferença é que assim, você tem que ficar atento porque pode ser que ele fique um pouco mais murchinho então qualquer coisa você coloca o dobro de quantidade que eu vou colocar nessas... nessas saias de volume, tá? mas que não é a mesma coisa, não é tem muita gente que insiste que sim, mas não é tá? Eu sei porque eu tenho o filó aqui e eu tenho o tulão também e é bem diferente eles têm o mesmo formato, o mesmo buraquinho e tudo mais porém um é bem mais rígido, um é bem mais durinho do que o outro faz total diferença na hora de você armar um vestido e aí por cima o nosso tule o nosso tule que vai embelezar toda a nossa saia tule de fada esses tules também não são a mesma coisa porém todos servem tem o tule cristal, o tule francês tem o tule com glitter que eu fiz muito nossa, eu usei muito agora nesse ano que acabou nesse ano que passou mas nesse vestido, como ele não tem brilho é um vestido mais, né? mais clean, né? um vestido mais limpinho sem brilho e discreto a gente vai usar o Illusion branquinho mesmo e aí desse aqui como é que a gente vai usar? o tafetá são 3 metros no filó eu vou usar 9 metros esse tulão são 3 metros de largura então é tudo dobrado o que é ótimo porque quanto mais tulão a gente tiver pra franzir, melhor então ele tem 3 metros de largura mas a gente vai cortar normal ele dobradinho ali com 1,5 como se fosse um tecido de 1,5 tá? a gente ignora os 3 que é só pra dar mais volume mesmo então são 9 metros desse tulão de 3 metros de largura e aqui eu inicialmente eu pretendo colocar usar 12 metros desse tule então é isso essa é a quantidade que eu escolhi pra esse vestido e eu já vou mostrar agorinha como que a gente vai preparar esse molde e tudo mais e vou explicar o meu método vamos lá agora é o seguinte, gente tanto a saia godê como a saia vazê eu não faço o molde delas eu não faço o molde no papel craft no papel pardo, né? não sei como é que vocês chamam por aí se eu for fazer um molde desse pra cada saia vai muito papel e eu acho um desperdício absurdo porque depois dá uma dó imensa você se desfazer daquele papel ainda mais considerando que eu faço sob medida e tudo mais, né? então geralmente eu corto direto no tecido mas pra quem não consegue cortar direto no tecido eu vou mostrar aqui eu vou fazer a simulação na sulfite explicando tudo direitinho e aí depois na hora de passar pro tecido eu também corto aqui na frente de vocês e tudo mais é que se eu for mostrar no tecido pelo espaço que a gente tem eu acho que vai ficar muito confuso então eu preferi eu optei por fazer tudo no sulfite o molde que a gente vai fazer é o molde da saia da meia godê pra saia de tafetá que é a de baixo e pra primeira saia de tulão aqui vamos supor que aqui tá 3 metros de tecido que cada meia godê a gente vai usar 3 metros e aí aqui e tudo mais tem 1 metro e meio de largura geralmente esse tecido você vai cortar a saia godê que a gente vai cortar é isso aqui, ó basicamente né? nossa, tá mal feito mas deu pra entender, eu acho né? nossa, a saia godê é isso aqui como que a gente chega nessa medida e depois nessa medida vamos lá pra chegar nessa medida aqui a gente vai traçar vários raios você vai usar a medida da sua cintura no caso da nossa manequim é 77 dividido por 3,14 também conhecido como pi 77 dividido por 3,14 dá 24,52 24,5 então aqui a gente marca 24,52 24,52 24,52 e a gente vai marcando e aqui é o nosso comprimento a maioria das minhas clientes é... dá 1,10m mais salto a não ser as meninas mais altas ou então as mais baixinhas que mudam então, como essa primeira aqui é o forro eu não vou considerar nem o salto marcar só 1,10m ou você soma 1,10m a partir daqui 1,10m 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 ou você junta 1,10m mais os 24,52 1,34m 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 aí você vem a partir daqui que aí eu acho mais fácil formar... fazer o movimento de compasso porque você vai girando assim, ó 1,34m 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 assim por diante. Aí você vem aqui e corta, deixa um centímetrozinho de margem de costura. E aqui como é só a simulação, eu não preciso deixar bainha, não preciso deixar aquela diferença. Mas se for o caso do seu tecido, você deixa assim. Então aqui está a nossa meia godê. Quando a gente abre, tá aqui, meia godê. Uma saia godê é o formato de um disco. Então se temos metade de um disco, temos metade de uma godê. Aí com isso aqui em mãos, o que a gente vai cortar? Uma no tafetá, vamos cortar três no tulão e vamos cortar quatro no tulifino. Bom, então aqui está o nosso tecido em cima da mesa, esticadinho, bem bonito, não vai caber tudo na câmera, até porque minha mesa também não é das mais largas, então geralmente em vez de dobrar só uma vez, eu gosto de dobrar duas vezes. Eu já ia deixar dobrado, mas talvez vocês ficassem confusas. É assim, aqui está a dobra do tecido e ali está a arela. Só que aqui minha mesa é estreita, então ainda vou precisar de mais um pouco para cá. Para caber tudo, o que eu faço? Além dessa dobra, eu pego e dobro assim, como se fosse pizza. Não altera em absolutamente nada aquelas medidas que a gente já alcançou. A gente vai marcar os mesmos 24 aqui e 1,10m de comprimento. Aí aqui eu vou marcando 24,5 com giz branco, 24,5, 24,5, 24,5. Como eu falei para vocês, ao invés de medir a partir da cintura 1,10m, eu gosto de medir lá da pontinha somando aqueles 24,5. Então dá 1,10m mais 24,5 e dá 1,34m. 1,35m. 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 Eu sei que eu estou parecendo toda maloqueira na câmera, mas vocês vão fazer o favor de não reparar nisso. Vou aproveitar que eu acabei de afiar as tesouras e vou cortar. A gente vai sem medo de ser feliz. Olha que beleza essa tesourinha. Ah, mas está tão grosso quatro camadas que eu não quero perder o fio dessa tesoura não. Então vamos economizar. Crack. Essa faz até mais barulho. Crack, crack. Aqui a cintura eu vou deixar mais 1cm para cima de margem de costura. Vou deixar até um pouquinho mais porque a saia eu deixei dois. Deixa eu ver. A saia não, o top. A parte de cima eu deixei dois, então vou deixar dois que aí fica mais fácil de casar depois. Então aqui nós temos uma saia meia godê. Uma saia meia godê. No tafetado. Vamos repetir esse procedimento então três vezes no tulão e quatro vezes no tule fino. Isso por enquanto, porque se achar que ficou muito murchinha a nossa saia, a gente vai lá e coloca mais tule do fininho, ou tulão. Enfim, vamos ver como é que fica. Mas pela experiência que eu tenho aqui de outras saias que eu já montei, essa quantidade eu tenho certeza que vai ficar muito boa. Eu cortei essas aqui exatamente como eu cortei essa. Uma de tafetada, três de tulão e as quatro do tule mais fino. Uma, duas, três, quatro. Eu vou passar todas na máquina e depois a gente vai voltar aqui para mostrar como que a gente vai montar. Se bem que não tem muito mais segredo, né? Aqui eu acho que eu vou fazer um fechamento à base de colchetes. Aqueles colchetinhos brancos, sabe? Não colchete de pressão, colchete mesmo branco ou talvez botãozinho. Isso a gente vai ver na parte do acabamento. Então eu vou deixar 12 cm aqui que já vai ser o suficiente e o resto eu fecho inteira na máquina. A de tulão, o que que acontece? Lembram que eu falei que o tulão tinha três metros de largura? Então assim, ela tá uma godê inteira. A medida da cintura dela meio que tá dobrada. É o que a gente vai usar para franzir na cintura para começar a dar volume. Já essas daqui, as de tulifino, cada uma delas é meia godê. Então juntando duas meia godê, a gente forma uma inteira godê. E aí formando uma inteira godê, aí sim ela cabe em cima da saia de tulão, porque aí elas vão ter o mesmo tamanho. Vou juntar duas dessas, juntar duas dessas e vou fechar a saia de tafetada. E já volto com elas costuradas. Bom, então aqui eu já voltei, ó, já tá costurada. Essa é a saia de tafetada, que vai por baixo. Ao invés de passar no overlock, eu dei acabamento com viés e já fiz a bainha dela também, tá? Eu fiz com aquele pontinho, aquela bainha lenço, bem fininha. Então a saia de baixo, a saia do forro já tá prontinha pra depois, a hora que a gente for encaixar com a parte de cima. Essa daqui, as saias de tulão, são aquelas saias que não iam precisar de costura, né? Porque elas tão inteiras, porém, uma delas, eu não sei se vocês lembram, eu comentei que não ia ter franzido. Então essa aqui não tem franzido, essa aqui tá na medida certa da cintura. Essa aqui é só pra dar um leve enchimento por cima da saia de tafetada. Aí por cima dessa é que vem essas duas, que são as que vão dar volume mesmo. Aqui são duas camadas. Eu já juntei a parte da cintura delas e já passei um ponto aqui de franzido na máquina, pra depois a gente puxar e dar todo aquele franzido, todo aquele volume. Então isso tudo aqui foi de acordo com o que eu falei pra vocês que a gente ia fazer. Não teve nenhuma mudança de plano. Já na saia do tule fininho, eu comentei com vocês que provavelmente ia fazer duas godês, né? Que eu até falei, tá? Junta dois pares. Junta uma e uma, uma e uma. Ficam duas saias godês inteiras e aí a gente franze e coloca uma por cima da outra. Enquanto eu tava manuseando elas, costurando, eu tava sentindo o toque e tudo mais, aí dei uma simulada no franzido com a mão mesmo. Aí eu achei que ia ficar muito murchinho. Então em vez de fazer duas saias de godê, godê inteira, né? E dar só um franzido, eu juntei as quatro e vou franzir as quatro juntas. E aí, em vez de duas camadas desse tule, ele vai ter uma só, porém com muito, muito franzido. Então ela vai ficar por cima daquele tulão que também tem o franzido. Então agora como é que a gente vai montar essa saia? É o seguinte, eu vou franzir essa daqui, que é o que tá maior na cintura, eu vou franzir ela até chegar na medida exata dessas duas, desses dois tulão. Aí eu vou e encaixo, alinhavo tudo. Depois que tiver as três montadas juntas, três alinhavadas juntas, aí sim eu vou lá e franzo do tulão até chegar na medida certa da cintura. E aí nisso, esse aqui vai franzir mais ainda junto com o tulão. Vamos lá? Então são essas três peças primeiro. Como eu falei pra vocês, aqui eu tenho pouco espaço, né? Então eu vou tentar fazer de um jeito que não fique muito confuso pra vocês, mas eu sei que aqui vai ficar um pouquinho difícil, porque realmente é bem apertadinho. Ó, aqui tá a nossa saia tulão que tem franzido. Ó, as pontas da linha pra eu puxar estão aqui. Depois. Então eu vou tentar colocar a linha desse tule fino na mesma direção, que aí depois, quando for franzir as duas juntas, é mais fácil. Agora eu venho aqui e visto essa saia por cima. E pra facilitar no franzido, você pega as duas extremidades. Ó, as linhas pra puxar estão aqui. Então eu vou colocar todas na mesma direção lá do tule grosso. Deixa eu prender com alfinete. Aí eu pego o lado oposto disso e encaixo com o lado oposto do tulão. Agora é só franzir bastante esse tule fino até alcançar essa medida de baixo. Agora aqui, depois que franze, você vai distribuindo esse franzido bem uniforme em cima da cinturinha ali da parte do tulão. E vai deixando esse franzido espalhado por igual. Essa parte dá um trabalhinho, né? É muito tecido. Se você não tiver um espaço muito grande, talvez você se atrapalhe. Se você não tiver que nem essa minha mesa, dobrando ali duas vezes que nem eu falei pra vocês, eu consigo cortar numa boa. Essa minha mesa, nossa, é uma benção. Ela me ajuda muito, muito. Ainda mais pro espaço que eu tenho. Mas se você não tiver uma mesa como essa, limpa ali o chão da tua sala bem bonitinho. Limpa, varre, varre, varre. Depois passa um pano, passa, deixa bem limpinho e corta no chão. Muita gente faz isso, até mesmo em ateliês, o pessoal faz isso. Então, isso não é motivo pra você não cortar a sua saia, tá? Se você não tiver espaço, coloca no chão, faz o cálculo bonitinho. Mas toma muito cuidado, porque esses cálculos de saia godê e com tanto tecido e meia godê, godê dupla, godê inteira, godê... Enfim, é um pouco confuso. Então, toma cuidado só pra você não se confundir e cortar menos. Porque cortar mais, melhor ainda. Porque aí você, quanto mais tecido tiver, mais você consegue franzir, mais volume você consegue dar. Então, é isso. Já falei pra vocês nos outros vídeos. Gostando, pode colocar aqui embaixo, pode me mostrar no Instagram, é arroba carolina martins, como é que tá ficando o seu passo a passo. Caso tenha dúvida, pode me perguntar aqui, eu faço questão de responder. Beijo, beijo, beijo e até amanhã.